Acabou a chuva aqui, por causa do cavalo não tem mais o que comendo. Vou começar a trazer pasto para mim, olha lá, como é que não é que ele passa com ela não é? Olha que zona que está essa aqui, cheia de suíça. Esse aqui tem que ser delicado para cortar aqui. Os caras desbarrancaram aqui, bateu o carro bem legal. Que complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse rio agora para de chover vai virar um buraco gigante sem água. Paciência, né? Paciência. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.